Aconchego! É com essa palavra que eu abro o Arte Decor de hoje, então sinta-se bem à vontade com a nossa edição que vai falar de conforto, que é o que nós sentimos quando somos acolhidos nos ambientes. O exemplo disso é esse espaço aqui na Casa Coro Espírito Santo que eu escolhi para gravar a apresentação do programa. E não tem nada melhor do que isso, chegar em casa depois de um dia longo de trabalho e desfrutar os bons momentos que a arquitetura e decoração proporcionam, não é verdade? Agora, sabia que os animais de estimação também adoram uma casa bem decorada? É, veja só! Cheios de charme e elegantes, esses cachorros, além de aproveitarem um cantinho de uma sala, quarto ou qualquer lugar para curtir uma preguicinha, levam graça e diversão para os espaços de convívio da família. Quem não gosta desse amigo que é para todas as horas? Mas é só ter aquele sofá bonito, aquela poltrona favorita que já era. Viram o território deles. Alguns parecem até parte da ambientação, quase um objeto decorativo de tão bonito, né? A única coisa que não dá é deixar eles sozinhos, porque de fato vão fazer uma farra. E para quem gosta de manter a casa bem arrumada, perfumadinha, do jeito que tem que ser, com um animal de estimação fica complicado. Por isso eu vim conversar com a Carla, que é administradora de empresas, tem a Luna, esse cachorrinho lindo, que faz uma bagunça aqui, né Carla? Faz. Dá um trabalho, requer todo um cuidado especial para ter a minha companheira dentro de casa. E se você pudesse, você teria mais animal de estimação em casa? Eu acho que eu encheria esse apartamento. É mesmo? Isso. Eu acho que traz uma energia muito boa para dentro da casa. Inclusive, já tenho experiência de ajudar animais carentes dessas instituições, que resgatam animais nas ruas e dá vontade de trazer todos para casa. E, Anny, eu acho que quem nunca teve cachorro, quando tem o seu primeiro cachorro, é que sabe o verdadeiro amor, que é ter um animalzinho dentro de casa. Então, eu já tive dois cachorros, ajudo, tem um lá na empresa que é resgatado das ruas também. E é impressionante a transformação que ele tem quando a gente dá amor, quando a gente cuida, quando dá atenção. A Luna gosta de ficar no sofá? Adora ficar no sofá. Nossa, então imagina o que essa daqui é pronta com o seu estofado. É, com certeza. Quando ela está chateada, faz pirraça, foi ao veterinário, ela já aconteceu dela chegar a fazer xixi em cima do sofá e a gente tem que buscar uma solução para estar limpando. É uma empresa séria de impermeabilização, né? Exato. Para fazer essa limpeza. E pensando nisso que você acabou de dizer, Carla Imperlife acaba de lançar uma campanha promocional que vai fazer você e o pessoal que está em casa se apaixonar. O nome da campanha é Comprar na Imperlife é bom para cachorro. E é uma campanha que visa apoiar a causa animal. E para participar é muito simples. Você compra qualquer serviço na Imperlife e indica uma instituição protetora de animais para ganhar uma tonelada de rações. É isso mesmo, gente. Uma tonelada no dia 22 de dezembro, a instituição mais votada receberá o prêmio de uma tonelada de ração. A Imperlife está atendendo de segunda a sexta, de 8 da manhã, 6 da noite, e aos sábados, de 8 da manhã, ao meio-dia. Ligue, compre e participe. Assim você cuida do seu lar e, ao mesmo tempo, ajuda aquele que muito precisa. Música 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 Música